Barra do Cunhaú, no Rio Grande do Norte, Brasil, ali é o passeio Skatsurf, e aqui é o passeio de barco, a travessia de barco, e ali fica a Ilha da Restinga, e para lá fica a Bahia Formosa, e aqui é a cidade de Bar do Cunhaú. Inscreva-se, comenta e compartilhe. Valeu!